Então, pessoal, se na minha análise de solo, quando eu peguei ela e fiz o cálculo, eu vi que eu preciso de 30 quilos de nitrogênio, os 30 quilos vai ser do começo ao fim, independente do que eu vou usar. Por isso que a formulação não muda. A formulação está ligada ao que o meu solo precisa, não com o tipo de adubo que eu vou usar. A quantidade de adubo que eu vou usar sim muda, de acordo com a formulação dele, certo? Continuando aí, fizemos exercício 2, fui para o exercício 3, para o mesmo cálculo, utilizando sulfato de amônio, superfosfato simples e cloreto de potássio e os mesmos micronutrientes, qual a soma total de adubo necessária? Vamos lá, né? Eu fiz meu cálculo do qual era a minha necessidade de superfosfato simples, superfosfato, sulfato de amônio e cloreto de cálcio. Está aqui, ó, certo? Eu coloquei no papel aqui para ficar mais fácil. Sulfato de amônio, nós calculamos 142,85 kg por hectare, superfosfato simples, 560 kg por hectare e cloreto de potássio, 166,66 kg por hectare. Você lembra que lá no exercício a gente já calculou a quantidade de micronutriente necessária? É só fazer a soma com o que eu já tenho aqui, pessoal. Então, vem aqui, mais 30 kg de zinco. Olho lá novamente. Urelita, né? Ulexita, que vai me fornecer boro. 20 kg, venho aqui, mais 20 kg, que é para o boro. Aí eu venho aqui, ó, o ligno sulfonato, que vai me fornecer tanto cobre quanto manganês. Eu vou utilizar a maior quantidade, que vai me suprir nos dois, certo? Então, vem aqui, 30 kg. Esses são os micronutrientes que eu vou estar usando juntamente com os macronutrientes. Eu vou somar isso e ver quanto que deu tudo no final. É isso que o exercício quer. A gente pega uma calculadora aí de celular mesmo, super basiquinha, e a gente faz as contas aí. 142,85 mais 560 mais 166 vírgula 66 mais já vamos somar aqui 80, né? Dos micros. Dando um total aí para nós, pessoal, de 949,51 kg. Se eu quero arredondar isso para mil, porque eu vou formular e vou aplicar ali na minha fazenda, então, eu preciso preparar mil quilos para calcular a distribuição no solo, eu só venho e diminuo por isso aqui. Menos 949,51, que deu quanto? 50,49 kg de material inerte. Era isso que eu queria, pessoal, certo? Vocês entenderam? terminar com a usar como eu. Consegui se eu for R15. Se eu for R15. DP Jamal com a usar como eu. que me pledge o barulho Obrigado.